Opa, lendo demais! Estamos aqui no Centro de Pacuti, no Palco Central. Lembro muito bem, quando eu era garoto, meu pai me trazia para esse pai, eu era menino. Eu era menino pequeno, então eu não bebia ainda. Então eu assistia meu pai tomando um trago, pagando os tragos para as pessoas, parava o caminhão aqui do lado, tinha rua aqui do lado. Parava o caminhão ali, para descarregar. Enquanto descarregava para os comércios que tinha aqui do lado, tem mercado para quem, meu querido? Como é teu nome? Gleison. Gleison, né? Há quanto tempo você está aqui, Gleison? Há... 10 anos. 10 anos. Antes de você, era parente seu que tinha o pai? Meu pai. Teu pai. Então isso quer dizer que o pai dele deve ter conhecido o meu pai, porque meu pai vinha sempre trazer mercadoria até Pacuti e levar mercadoria de Pacuti de volta, lá para a região do sertão do Paramotir, Serrota, Pentecostas, Pujares, General Sampaio. Então nessa área a gente sempre tomava uns tragos aqui, o tiro agosto, nos dias de feira... Ainda tem as feiras aqui? Todos os domingos. Todos os domingos. Então meu pai era um feirante, era um comerciante, ambulante, com caminhão, feirante, e o nome dele era Zezinho. Zezinho, Zezinho da Serrota, Zezinho da Serrota, Zezinho da Serrota, e era nesse lugar certamente que o pai poderia se lembrar, não vocês. É Pacuti, Gleison? A tua primeira vez está vindo a Pacuti, Gleison? É sim, é a primeira vez, a gente... Já tinha vindo agora a Miranga, mas... Passaram para o Baturité, mas não chegado até Pacuti. É isso aí, então está conhecendo Pacuti. Hoje é uma animação, porque vai ter carnaval, é uma coisa muito boa. Veja aí, Pacuti em festa! Nós estamos aqui no carnaval de Pacuti. Não é o teu nome, meu querido? É Toninho, Toninho. O que você está fazendo hoje aqui, brincando? Eu estou lá na segunda ano de Pacuti. É 10 anos de Pacuti. Nós pedimos só para beber ali. Mas aqui é 10 anos de limpeza, sucesso, todo mundo na paz, só beleza. É isso aí. Beijinho, meu irmão. Curtindo. Vem com a família ou veio sozinho? Eu vim com a família. 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 É isso aí. Pacuti em primeiro lugar aqui. Pacuti no Carnaval. 2014. Hoje é um domingão de carnaval lá atrás. Tá bom, meu irmão? 2014. Show! Música Tá mascarado, bebê? 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 Tá mascarado, bebê?